Música Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no aeroporto agora, tem muita gente indo, vindo também e eu acho que eu tinha que dar uma pausa para falar de um tema de um assunto, de um estudo que a gente gera todos os anos que todos os lugares que eu estou, geralmente a conversa cai para esse estudo aqui de indicadores porque tem uma tela muito especial aqui que eu acho que vale vocês conhecerem eu vou até colocar especificamente para a gente falar dela é a tela de evolução salarial todas as vezes que a gente conversa sobre atualizar as tabelas você tem um plano de cargos e salários aí, ano após ano você fala como é que eu faço isso aqui, eu vou colocar meu acordo coletivo o percentual do dissídio que eu negociei a gente sempre diz, não faça isso mas por que não faça isso? a gente fez até outros vídeos para contar um pouco disso mas acho que aqui está o grande exemplo do por que não fazer isso vamos fazer uma análise aqui vamos olhar para o ano de 2015 os acordos, eles transitaram na média aí da casa dos 11% é o valor que a gente está vendo aqui agora mas se você olhar em nenhum dos níveis da organização está vendo desde os executivos aqui até a operação aplicou-se, teve essa evolução de 11.3% nos salários olha lá, a maior evolução foi de 8.3% na operação e a gente, é curioso porque é na operação em que a gente tem a aplicação do acordo integral, né? e por que não acontece isso? porque o mercado de salários, ele não cresce como o acordo coletivo que a gente tem isso é muito importante a gente ver a gente olha, um ano anterior, por exemplo, 2014 transitaram na casa dos 6.2% olha os executivos, cresceram 2.5% então a gente divulga esse estudo todos os anos, por quê? porque muitas vezes você fala assim, ah, eu não tenho uma consultoria que me auxilia nisso, né? então no mínimo você pode ter um indicador desse para trabalhar com percentuais mais próximos do mercado essa é a dica que nós deixamos, tá? esse estudo, ele está à disposição da carreira se você está assistindo esse vídeo agora é bem provável que a gente vai dar um jeitinho para você conseguir esse estudo também e poder entender um pouco mais em detalhes disso que eu estou falando, que é muito importante não atualize com os acordos, você não vai descolar a sua tabela do mercado, tá certo? até o próximo vídeo, até mais!